O escanteio a Alane, vai na cobrança, levantou pra área, tem um desvio por dentro, vem o toque, o chute em cima da Maria Erika A goleira faz para o corredor, a marcação da Tainá, a Cosma entrega na Alane, a devolução por dentro, chega o Guarani, o chute da Kaká A bola passa e vai Pinto levantamento, a movimentação, toque de cabeça, a bola vai entrando, passa muito, próximo do gol e vai embora O passe na frente, a bola vai passar e a Erika sai pra fazer a defesa, soltou, soltou, Bezinha de lado, pinta o chute, Daniela, defende a Erika Amanhã tem mais também Ih rapaz, ali entregou a jogada, vem o Juazeiro, vai mandar pro gol, tem fresta, gol E aí por dentro, trabalhando, passando, tentou buscar a equipe do Guarani A bola volta por ali, vai pintar o chute, que gol massa A bola volta por dentro, trabalhando Tentou do outro lado, olha o chute, que defesaça da Erika Deu rebote, vem o Guarani, a bola saiu em linha de fundo O Alexandre aqui diz que é o esposo da Chairira E aí vem o Guarani, olha, Cosma, que golaço GOOOOOOOL 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 Aí bate a sobra da bola, tenta de novo o Guarani Tenta a Bzinha, bate pro Guarani Beatriz, a bola vai embora A Bzinha olhando pro lado, talvez acertasse o ângulo Jogou essa bola pra fora Tenta a equipe de jogada na área Viu o toque de cabeça, a bola sobrou nos pés A Alain, ela bate pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL E aí a bola boa pra Daniela Nas costas dela, Elizabeth, a Daniela ganhou A Dani ganhou, na linha de fundo, bateu pro GOOOOOOOL Ela vai entrar, Alain GOOOOOOOL E Alain rouba E ela vai colocando no corredor A Erika volta pro meio do GOOOOOOOL Alain entra na grande área Alain, Alain bate pro outro lado pra completar o chute GOOOOOOOL Bola pra Alain Na perna esquerda Alain joga pra grande área Tem a sobra, o giro, a batida pro GOOOOOOOL 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 Do Guarani Do Guarani O fundo a Isa leva, faz ali O cruzamento, a bola sobrou Nos pés da Gisele, ela bate pro gol Eloisa, rebote a bola de novo com a Xai De novo o Xai GOOOOOOOL Do Guarani Inscreva-se da GEDA